E aí gente, beleza? Aqui que tá falando o Victor. Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí como tá usando um desses drives de desktop em um notebook. Primeira coisa que a gente tem que ficar atento nele aqui, né? A voltagem que ele precisa, né? Na verdade todos eles precisam dessa voltagem, precisam de uma linha de 5 volts e uma linha de 12 volts. Na linha de 5 volts, como dá pra ver no adesivo aqui no caso do meu, vai precisar de 2 amperes e na linha de 12 volts 2 amperes e meio. Porém isso pode mudar de drive pra drive, né? De fabricante pra fabricante, modelo pra modelo. Aqui nessa foto a gente pode ver a fonte que eu vou usar, que é uma fonte que tem aí os 12 volts, tem como é uma fonte regulada, né? Tem como colocar aí os 12 volts que a gente vai precisar. E os 5 volts no caso ele vai vir pelo adaptador SATA que nós vamos usar pra ligar ele via USB. E aqui como a gente pode ver, né? A parte de baixo dele, nós vamos precisar remover aí 4 parafusos. Aqui no vídeo já deixei adiantado, já deixei removido os 4 parafusos que a gente teria que remover. Já deixei pronto aqui pra adiantar. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um clips, desses clips de papel, e a gente vai precisar colocar nesse furinho aí no drive pra empurrar, pra forçar a gaveta dele a abrir. Aí vocês podem ver que ela vem um pouquinho pra frente, a gente vai puxar essa gaveta. E após dar uma puxada, nós vamos, nesses 3 pontinhos, nós vamos ter que empurrar eles pra soltar essa travinha e fazer essa capinha plástica dianteira soltar. Aqui como vocês podem ver, no vídeo eu acabei, sem querer, uma parte até puxando com muita força, acabou soltando tudo de uma vez. Mas puxem com cuidado pra não ter problema de vocês quebrarem nada. Agora nessa parte nós vamos retirar essa tampinha metálica de baixo, é só puxar ela pra cima também com cuidado que ela vai soltar. Nós viramos o drive e agora vamos tirar a tampa metálica de cima. Aí a gente vai aqui dar mais uma puxada aqui na gaveta. E nessa parte, aqui nós vamos, com muito cuidado, nós vamos soltar esse cabo flat aqui, que prende a plaquinha do drive no leitor. Lembrando que isso pode ser diferente de alguns drives, de drive pra drive, pode ser que o seu seja um pouco diferente, beleza? Mas, dá pra tirar esse vídeo aí como base. Aqui nós vamos precisar soltar três cabos flats. Aqui nessa parte nós vamos soltar essa travinha, como eu mostrei no vídeo aí. Só dar uma puxada nela pra trás que a placa solta. E por fim, vamos soltar esse último cabo flat. Agora com a placa já solta... Nossa! Vamos precisar também remover esse... Do meio da mesma forma, esse último cabinho aí, que ficou preso nela. Muito fácil remover. Como nós podemos ver agora já nessa parte aí, lá atrás o conector de... De dados e o conector de energia. Nessas fotos agora que eu vou mostrar, dá pra ver um pouco melhor. E agora nessa outra foto aqui, estou mostrando que eu deixei tudo pronto. Já deixei pronto aí. Nesses três primeiros conectores aí, da direita para a esquerda. Nós vamos ligar a linha de 12 volts, no caso... Que no meu caso vai vir da fonte, que eu peguei. É... No pino preto aqui, nos dois pinos pretos, são o GND. E no vermelho, os 5 volts. Lembrando que os 5 volts você não precisa ligar, já que ele vai vir pelo adaptador SATA. O adaptador SATA pra USB, ele vai vir de lá. Então não é necessário ligar os 5 volts. E nem ligar o segundo GND. Aí nessa foto nós podemos ver aí... Como ficou depois de já tudo soldado. Eu procurei usar os fios assim na mesma cor. Pra ficar mais fácil. E aqui nessa pontinha eu já soldei um DC jack. Lembrando que vocês tem que soldar na ordem certa, hein gente. Então eu recomendo que vocês usem o multímetro pra... Pra ver qual que é a polaridade de cada fio pra vocês não inverterem e não ter perigo de queimar. Aqui nessa parte nós vamos já partir pra montagem. Bem simples também. Só se fazer o processo inverso da desmontagem. Essa parte eu dei uma acelerada aqui no vídeo pra não ficar muito demorado. Bom, aí já com o drive montado, né. Como dá pra vocês verem. Eu só não prendi os parafusos, mas ele já está pronto já pra gente fazer funcionar. Essa aí é a fonte. Estamos mostrando de novo a fonte que eu vou usar. Lembrando aí que tem que ser uma fonte de 12 volts. Pra ligar ali na linha de 12 volts. Se não é uma fonte mais forte, né. Uma fonte mais fraca porque senão não vai dar certo. Uma fonte mais potente pode até queimar o drive. Aqui nós vamos ligar aqui o adaptador SATA atrás do conector ali do drive de DVD. É o mesmo conector SATA que a gente usa em HD externo. Em HD de notebook pra transformar em HD externo. Aqui vocês podem ver no notebook que ele não tem o drive de DVD. E na hora que eu plugo, poucos segundos depois já aparece e ele já detecta o drive de DVD. Lembrando aí que a sua fonte também já tem que estar conectada na energia também. Pra ser detectado e ele já começar a funcionar. E aí nessa parte vocês podem ver que eu já apertei o botão de eject. Ele já ejetou a tampa, a gaveta. Aí eu vou colocar um jogo de PC. Sonic Adventure DX. E fechar a tampa do drive. E como vocês podem ver no notebook, como vai aparecer, ele já vai ter detectado o jogo. E tá aí gente, já detectou o jogo. Seu drive já tá pronto pra usar. Beleza? Então é isso aí gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!